Bom, então vamos esquecer que o dia da música aconteceu. O que é um dia da música? Parece ser um péssimo dia. Sabe, eu acho que a gente merece alguns meses pra gente não fazer nada. É uma ótima ideia. Está, o nome disso é Verão. E vai ser ótimo mesmo. Ótimo. Ah! Hum? O quê? Como isso veio parar aqui? Star! Ah, um demônio! Mãe? O que? O que tá fazendo aqui? Eu não tenho tempo pra explicar, mas basta dizer que nós estamos em perigo. Precisamos partir imediatamente pra Mewnee. O quê? Mãe, não. Não, 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 não. Eu receio que você não tenha escolha, filha. Você me manda pra cá e eu não tenho escolha. E agora tá me mandando embora. Star, isso é diferente. Mãe, aqui eu aprendi que eu tenho que fazer escolhas. Eu escolhi consertar as coisas com o Marco. Star. Eu tô escolhendo ter uma queda pelo Oscar, eu acho. Star. E aparentemente tem uma coisa chamada Verão, onde você não vai pra escola. Star. Então eu escolho ficar aqui com os meus amigos. E eu não vou mudar de ideia. Star. O quê? O Toffee voltou de vez. Não, 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 não. Eu sinto muito, Star, mas você precisa ir. Me dá dois minutos. Marco! Barraco! Star? Marco, temos que conversar. Uma última vez. Tá tudo bem. Você gritou bem alto. Tá todo mundo olhando pra gente. É, eu sei. Mas aconteceu uma coisa e eu tenho pouco tempo. Como assim? A gente tem o verão todo. Marco, eu não sei como te dizer isso, porque você é meu melhor amigo. Star. E isso torna tudo muito estranho, porque... O que foi? Porque eu... Eu... Eu tenho uma queda por você. O que? Já sabia? Eu sabia. Bom. Já sabia, ué? Eu não queria admitir, porque eu sei que você não sente a mesma coisa. E eu pensei que se eu fingisse que os sentimentos não existissem, eles iriam embora. Mas não foram. Eu preciso sair da Terra, provavelmente pra sempre. E eu não podia ir sem te dizer isso. Olha, eu... Tchau. Tchau, todo mundo. Star! Ei! Como assim? Star! Star! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri